Respeitável Público Respeitável Público Respeitável Público Respeitável Público Respeitável Público Respeitável Público Eu vou ser FINE! Papai Bobão! É! Vê se aquieta o coração Pra quando eu sair daqui Talvez eu dê trabalho Uma vida de despesas Mas por favor me deixa ficar E se por um acaso Eu não tiver seus olhos Você ainda vai me amar Eu sei que a ansiedade É quase uma inimiga Mas eu não quero ser confusão Então por favor A princesa encantada está chegando Olha! Tudo bem, o papai está aqui O papai está aqui com você Aos olhos do pai Você é uma obra-prima Que ele planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele 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 Ela é um bocado bonita Ela é belíssima Parece até um ânimo Alguém igual a você Não veja mais Eu sou mamãe Você é uma obra-prima Que lhe planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Ela é perfeita Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Antes de você nascer Deus sonhou com você Coisa mais linda É perfeita pra mim É Deus te fez assim É a nossa família Minha menina Linda demais Oh Pumba Oh Pumba Veja só o filhotinho É a carinha do papai Que clareia o sol Que clareia o meu viver Você é como a lua Que ilumina Você é o meu ser Você veio pra ficar Me ensinar a aprender Eu sabia Eu sabia Era minha Antes de você nascer Eu tô bonita Amo você Bonita É muito pouco Pra descrever É perfeita Pra mim É Deus te fez assim Tão pequenina Tão pequenina Minha menina Linda demais Tão pequenina Minha menina Ela é a minha paz Você é como o sol Que clareia o meu viver Você é como a lua Eu te amo, pai Eu sei Você veio pra ficar Me ensinar a aprender Já disseram pra você Que você parece uma top model Você é como o sol Que clareia o meu viver Você é como a lua Que ilumina o meu ser Você veio pra ficar Me ensinar a aprender Que gostosura Eu sabia Eu sabia Você também Amigas hoje Amanhã E sempre Tchau 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 Meu amor Você arranjou uma boa família aqui Família de verdade É Eu dei muita sorte Tempo que já passa Tão veloz Me lembro quando você chegou nesse mundo São lindas poucas quando ouvi a minha voz E hoje corre pela sala Brincas de existir E mamãe Vem com a tocha Amém E mamãe Nossa Ela é muito linda Eu só sei sorrir Ao imaginar você Crescer Criança Cheia de alegria Cheia de alegria És bem-vinda entre nós Amada és Herança Do autor da vida Da diva de Deus Linda Os teus dias na terra contarão Como as bênçãos do Senhor Nenhum dia sequer te faltará O mais perfeito e puro amor 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 Obrigado.